Luva Amfibios O que é esse? Ele tá confiante, velho O sonho de um homem não tem fim Meu Deus do céu, eu achei que ia pagar Eu já ia falar, bro, que na... 92, quase que paga ainda Quase, tá, foi alto Vem fodendo, velho Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net O Market CSGO Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam Eles aceitam diversos métodos de pagamento Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins Anunciando elas para todo mundo poder comprar E com saque via Pix Negocie skins agora mesmo no Market CSGO Link na descrição Bora lá, clã Tamo aqui na conta do homem Ganhou o sorteio dos vets E vamos tentar fazer a forra 150 dólares usando o cupom Profit 150 dólares usando o cupom Profit Vai virar 195 E o cupom Profit dá 30% de bônus E let's go Se prepare para o sorteio mensal de outubro Que está simplesmente insano Serão 105 mil reais em skins Para 16 vencedores diferentes Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias A Alpe Dragon Lore A mais cobiçada de todas E a épica Hidra do deserto Além disso selecionei uma luva Ômega e 13 facas Lore Duas Butterflies Duas Carambites Duas M9 Baionetas E muito mais Basta depositar no csgo.net Utilizando o cupom Profit E preencher o formulário que o link sai na descrição A cada dólar depositado É uma chance de ganhar Não fique de fora dessa Boa sorte a todos Vamos lá 195 dólares O Broke pediu uma fade Uma classic fade, Brokezada É Mano Achei que ia 95 Faco Vem fodendo Velho Inanimação bugada Tá Inanimação bugada Porque vai pro YouTube o vídeo A galera fala Caralho Salon Esse maluco ganha várias vezes Que falcatrua é essa Esse sorteio específico Que o Broke ganha É o sorteio dos beats E por isso que ele ganha vários depósitos E por isso ele vira vários vídeos aqui no canal Na live de hoje No caso a gente ganhou uma luva vice pro Broke E agora a gente acabou de ganhar uma classic fade Com 150 dólares depositados Só que a gente deu dois tiros De 12,50 Dois tiros Mano veio o Provébli 9906 E pagou na animação bugada Né? A animação bugada é o que? Quando a roleta fala que não ganhou Mas na verdade ganhou Bora atrás de uma faca mais barata agora Uma Huntsman Lore Só como quem não quer nada Tá ligado? Mano Quero o VAR Vou mandar a conta do Broke pro gringo analisar Que isso aqui Isso aqui Tá cheatado Tem que dar VAC na conta dele Que isso, Brokezada? No limite Na Bita Tá lá CSGO.net Cupom Profit 30% de bônus No seu deposit Depositei 150 dólares pro Broke A gente já ganhou Mais de 800 dólares É isso? 4.600 reais Mais ela E mais a Huntsman Lore Que acabou de chegar aqui E veio Veterana de Guerra Mil reais Mais Mano Já foi quase Estamos chegando nos 6.000 reais Sendo que ontem a gente ganhou pro Broke Essa luva Vice De 4.000 reais também Mais essa Classic Aquecimento de Aço Mais essa luva Degrader Aí ele depositou 50 dólar Ganhou essa faca Aí ele depositou mais 50 dólar Ganhou essa M4 E essa AK Que provavelmente ganhou também Luva Amfibios Meu Deus do céu Eu achei que ia pagar Eu já ia falar Broke 92 Quase que paga ainda Quase tá Foi alto Mano De novo Eu achei que ia pagar Não Vou embora Eu vou embora Apagar eu vou embora Não pode ir embora O que vai apagar Eu tô sentindo Que seja possível E eu vou embora O pior é que tá vindo vários 19 29 É só o 99 Vim aí né O Broke É o gringo do CS Cigonete Certeza Irmão Acabamos de jogar O Broke Binador E brasileiro Não é ele 96 Garantimos Não é ele Garantimos Mas tá aí mano Por isso que eu não ganho muita coisa Velho No CS Eu acerto Eu não sou bom Mas eu acerto Os tirinhos O segredo é Espina tem mais sorte Carreirão Pô é o que tá se provando Então basta ser ruim Que profita O fósforo Vai sim É mesmo né velho Tá uma teoria forte Ah lá velho Essas anfíbios aqui Eu acho que o Broke Zada foi muito guloso Mas tá bom Tá valendo Cê é louco Basicamente Essa Classic Fade veio de graça Porque essa Huntsman Já pagou o depósito A Classic Foi brinde Mil dólares Depositando 150 dólares Na conta dele Mas direto O Broke Zada Chega aqui na live Ele ganha o sorteio Ele pede pra não meter o louco E dá ruim Nossa e quando ele encucou Com a porra de uma Blue Fósforo Foi uns 3 Uns 3 4 depósitos no E-Face Ripamos na Blue Fósforo Aí depois ganhamos Mas pô Quando ele encuca com uma skin Fudeu viu É difícil tirar da cabeça dele Vem desgastada 1.404 Aí tem essa Fade Veterana de Guerra 1.256 Mais 5.650 Mano o Broke ganhou 12.595 reais Com os 2 depósitos Que eu fiz pra ele De 150 dólares Ele farmou 2.256 dólares Ah lá Classic Fade Float 0.01 Patene 702 Na moral mesmo Que sorte Foi essa Nós deu 2 tiros Na Classic E pagou a Classic No segundo tiro E logo em sequência Veio a Lore Se nós tivesse sido Direto na Amfibios Imagina só isso aqui Mas tá bom Só agradece Não tem nem como CSGO.net Cupom Profit 30% de bônus No seu depósito E se você quiser participar Dos sorteios Vem pra live Tweet.tv Barra Saulo Tem diversos sorteios Gratuitos Pra rapaziada do chat Que é só digitar No chat mesmo Tem o sorteio Dos bits Que daí Cada 100 bits Que você manda É uma chance de ganhar Tamo junto Meus líderes Deixa o like Se você gostou Comenta Se inscreve no canal Tchau É nóis